Seu povo Seu povo já foi do cativeiro Mas hoje que o samba é uma nobreza É ela que reina no terreiro O samba outra vez virou princesa Quando ela samba é um sobressalto Parece até filha de ganga Traje real no chão do asfalto Brincos, colar, sandália e tanga Faz tamborim do salto alto Faz platinela das miçangas O povo aplaude e eu me exalto Quando ela mexe as bujingangas Seu povo já foi do cativeiro Mas hoje que o samba é uma nobreza É ela que reina no terreiro O samba outra vez virou princesa Seu povo já foi do cativeiro Mas hoje que o samba é uma nobreza É ela que reina no terreiro O samba outra vez virou princesa Quando ela samba eu saculejo Tiro o chocalho da capanga Sigo também no seu cortejo Mas meu ciúme não se zanga E ela conhece o meu desejo Com seu olhar de cajamanga E eu só sei do seu molejo No quarto da minha caxanga Seu povo já foi do cativeiro Mas hoje que o samba é uma nobreza É ela que reina no terreiro O samba outra vez virou princesa Seu povo já foi do cativeiro Mas hoje que o samba é uma nobreza É ela que reina no terreiro O samba outra vez virou princesa Quando ela samba é um sobressalto Parece até filha de ganga Traje real no chão do asfalto Brincos, cola, sandália e tanga Faz tamborim no salto alto Faz com a tinela das miçangas Do povo a qual de eu me exalto Quando ela mexe as bujingangas Quando ela samba eu saculejo Tiro o chocalho da capanga Sigo também no seu cortejo Mas meu ciúme não se zanga E ela conhece o meu desejo Com seu olhar de cajamanga E eu só sei do seu molejo No quarto da minha caxanga Seu povo já foi do cativeiro Mas hoje que o samba é uma nobreza É ela que reina no terreiro O samba outra vez virou princesa Seu povo já foi do cativeiro Mas hoje que o samba é uma nobreza É ela que reina no terreiro O samba outra vez virou princesa 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 Obrigado.